Eu só consegui um possível spoiler do capítulo 2 de Rainbow Friends Cara, vocês vão ficar de boca aberta, queixo caído, uma vez que eu consegui, demorou? O mais legal disso tudo, mano, que eu acabei de encontrar aqui um servidor dentro do Roblox Que mostra algumas coisas dentro do mapa, que assim, quando você tá jogando Rainbow Friends pra valer, você nem observa E sério, mano, tem muito lugar no mapa aí de Rainbow Friends que a gente nunca viu E provavelmente nunca vai ver, cara, como por exemplo aqui, ó, esse corredor gigante Mano, eu nunca entrei nesse corredor e eu nem sei pra onde que ele vai dar Será que isso aqui vai estar na próxima atualização do jogo? Não sei, né? É só lançando pra descobrir, mas a parada não é essa O que que eu consegui da nova atualização do Rainbow Friends? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no canal é apresentar algumas teorias que eu acabo encontrando no meio da internet Eu gosto de compartilhar as teorias com vocês Lembrando, mano, isso aqui é uma teoria Nada disso é confirmado pelo criador do jogo É simplesmente teorias feitas por fãs do jogo Caraca, mano, olha esse lugar que insano que eu encontrei, meu Deus Mas a parada é que eu tava andando pela internet e eu acabei encontrando esse vídeo Que é um trailer feito por um fã de Rainbow Friends Obviamente, esse trailer foi feito com base no jogo Então sim, o criador do Rainbow Friends pode pegar uma daquelas ideias pra colocar no capítulo 2 de Rainbow Friends E eu tenho certeza que isso pode acabar acontecendo em breve Então olha só, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha e a sua opinião, demorou? Que isso é muito importante Eu já tô com o vídeo aqui aberto, o vídeo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo Então assista lá Esse aqui, mano, é um trailer do capítulo 2 de Rainbow Friends Se liga só como já começa o trailer Temos aqui, mano, um noobzinho de frente com o Red Sim, mano, de frente com o Vermelho E parece que o Vermelho, mano, tá numa sala Onde que ele tem o mapa inteiro do mundo Será que o Vermelho, sei lá, tá pensando em expandir e criar vários monstros ao redor do mundo? Então, ou seja, vai ter dois azul babão Dois verdes perdidos por aí Dois laranjas Na verdade, não é nem dois, né, mano É, tipo, milhares de monstros iguais, né Enfim Continuando o trailer, mano Ele já desce totalmente sério pra um corredor Olha só E olha só o que tem na mesa Olha só o que tem na mesa O Vermelho parece que tá fazendo alguma espécie de experiência Com outro monstro Cara, eu não consigo identificar que cor que é essa Parece ser um amarelo, eu acho E pra não pensar, acho que falta muita cor ainda dentro do Rainbow Friends Mas as cores principais do arco-íris Eu acho que talvez só não tenha um amarelo mesmo Então, mano, será que esse aqui vai ser o novo monstro do Rainbow Friends no próximo capítulo? Porque, cara, sinceramente O próximo capítulo do jogo tem que vir algum monstro novo Além do mapa novo e a continuação da história Porque senão, mano, não vai fazer sentido Então, na continuação do trailer Ele desce junto com o Noob pra outra sala E nessa sala, olha só o que temos aqui, mano Se não é aquele monstro que tava dentro daquela máquina Aquela cama deitada, andando pra ir Ou seja, esse monstro vai ter uma certa vida, né Olha, o Noobzinho olha pra cara do Vermelho Com uma cara meio de tenso Mas, mano, acaba A gente não consegue ter visualização de nada Que tem ali do lado, ó Parece que tem uma espécie de máquina ali Somente isso Tá, temos aqui o nosso amigo Azubabão Parece que ele tá dentro de alguma sala Tomando alguns remédios pra fazer algum tipo de teste Porque se você não sabe a história do Rainbow Friends O Azubabão nada mais, nada é Que um ser humano Então ele acabou virando aquele trem Por torpar participar de algumas pesquisas do Vermelho O Vermelho tá andando pelo corredor E olha só o que aparece Mais um outro monstro, mano Esse aqui parece uma flor, na verdade, né Parece um ser um girassomano Ele tem um formato diferenciado, velho Essa que é a verdade Que monstro seria esse, cara? Será que esses novos monstros Que possam vir no próximo capítulo de Rainbow Friends Vão dar certo com os atuais? Ó, eles se encontraram frente a frente Temos aqui mais uma outra sala Com outro monstro O monstro rosa gigantesco, cara E esse aqui é um perigo pro Azubabão, hein, mano Detalhe Olha pra você ver como é que ele é grande e bonito também Meu Deus Tá Novamente temos aqui o Azubabão Andando pelos corredores E parece que é uns corredores, mano Diferenciados Os corredores aqui não é um corredor do parque Parece ser uma escola, pra ser sincero Ou um tipo de laboratório Que, mano, olha Tem várias portas E, assim No jogo em si Se você andar pelo parque Você não vai encontrar essas portas lá Então pode ser também Pode ser que o jogo Se passe em outro lugar Não mais em um parque Mas talvez em uma escola Igual a gente tem alguns jogos parecidos com o Rainbow Friends Tipo O jogo do Banguela Que passa em outro local Olha, novamente o monstro apareceu O Azubabão tá com uma garrafa na mão E uma caveira também E, novamente, o vermelho andando Parece que é um laboratório, mano Olha lá Meu amigo Olha, pela primeira vez apareceu o Laranja correndo O Laranja tá correndo em direção a alguma coisa Opa Tá em direção ao jogador, mano Pra contar alguma coisa Oxi O jogador olhou pra um lado e pro outro Ficou sem saber Será que eu tava querendo correr, mano Ou encontrar alguma espécie de comida Pra dar o Laranja Cara, é muita pergunta E muita informação Pra muito pouco tempo de vídeo É apenas um minuto de trailer E não dá pra você tirar muita conclusão Do esse trailer, tá ligado? Mas, assim, convenhamos, né? Ali só tem somente as coisas Que possam vir Mas, convenhamos, né? Tudo que mostrou ali Tem muita chance de vir Talvez não com aquele designer Não daquela forma Que os monstros possam vir Na próxima temporada Porém, mano É uma coisa que pode acontecer sim, cara Eu tenho quase certeza Que com o capítulo 2 de Amber Friends Vai vir novos monstros, mano Não faz sentido Só continuar com esses mesmos monstros E se continuar com esses monstros Tipo assim Tem que ter uma atualização neles, mano Talvez algum tipo de poder Ou coisa assim do tipo Se vocês viram os últimos vídeos do canal Eu fiz um react aqui Ô, meu Deus Tem um azul babão gigante brilhante aqui Ou pelo menos, mano Dá algum tipo de poderes pra eles Se você assistiu os últimos vídeos aqui do canal Eu fiz um react no canal do Game Toons Onde que basicamente, mano Apareceu um monstro de ouro E basicamente, mano Tudo que ele tocava Exatamente tudo mesmo que ele tocava Tudo 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 Sem exceção de nada Virava ouro Talvez algum tipo de poder Mano Ia ser muito Mas muito da hora Tá Aqui, cara Eu já vi alguns mapas de Rainbow Friends Que a galera costuma fazer Com acesso a essa entrada aqui Mas no próprio mapa do jogo Realmente não tem Então assim, mano Tem que ter uma certa atualização Eu acho que provavelmente deve passar No outro parque, né Porque no final da história atual Do Rainbow Friends Quando você sai do parque Você continua meio que na rua Então, tecnicamente Você possa fugir Para o parque Verdadeiro, tá ligado Só como o Vermelho é meio maluco Talvez ele Sei lá Transforme todo mundo em monstro Ou coisa assim do tipo, né E também não dá pra esquecer, mano Dessa porta bem aqui Que aqui está aberta Porém Todo mundo sabe que no jogo Essa porta aqui fica fechada Não somente essa porta Mas o elevador também E também tem um quarto do verde Inclusive apareceu um morto E eu fiz um vídeo sobre isso Pra vocês ontem Ou hoje De manhã cedo Não sei Tá aí embaixo na descrição do vídeo Enfim São várias teorias Pra gente analisar Então deixe aqui embaixo Nos comentários Qual que é a teoria Que você acha que é a certa E o que vai acontecer Nos próximos capítulos De Rainbow Friends Lembrando, mano Tudo aqui é uma teoria Às vezes eu faço As minhas coisas aqui do canal E eu quero afirmar isso, mano Porque às vezes eu faço Alguns vídeos E eu quero afirmar isso Porque às vezes eu faço Alguns vídeos De teoria aqui no canal E algumas pessoas não entendem Que é teoria E acabam, sei lá Levando a sério E não dá muito certo Então, mano Tudo isso São teorias Demorou? Já se inscreve aqui Deixa aqui embaixo nos comentários A sua teoria Porque depois Eu quero fazer um vídeo Lendo a teoria de vocês Um vídeo só com isso, mano Teoria dos inscritos Dos próximos capítulos De Rainbow Friends, mano Vai ser uma parada muito Mas muito insana Então é isso Beijão Tamo junto